Foi tentando arejar minha cabeça E joguei tudo pro alto e parti A saudade de você estava em tudo Que senti o peso da barra fugir Fui buscar no campo junto a natureza Energia para não morrer de amor Mas estavam lá também suas lembranças Que fizeram aumentar a minha dor Compreendi que se a paixão aperta o cerco Da saudade ninguém consegue esconder Tirei férias pra tentar te esquecer Mas voltei com muito mais saudades de você Cavalguei de novo em meu cavalo preto Mas não vivo sem seu cavalo branco Até a lua ao chegar ficou surpreso Ao me ver sozinho ali sofrendo tanto Madrugada me pegou lá na varanda Onde pensando em você adormeci Os meus olhos nem olharam as estrelas Pois a minha estrelas Eu já não estava em você adormeci Eu já não estava ali Eu aprendi que se a paixão aperta o cerco Da saudade ninguém consegue esconder Tirei férias pra tentar te esquecer Mas voltei com muito mais saudades de você Tirei férias pra tentar te esquecer Mas voltei com muito mais saudades de você Tirei férias pra tentar te esquecer